As pessoas que estão presas nas dores do passado, elas têm dificuldade de evoluir. As pessoas que vivem e processam o passado, elas estão presas no passado, elas não evoluem. Eu quero convidar você a pensar e imaginar se tem alguma coisa na sua vida que te prende na sua história lá atrás. Um desconforto, uma briga, uma incongruência, uma separação, um quebra-pau, um dinheiro que você não recebeu, um dinheiro que você não pagou, alguma coisa. As pessoas que têm ressentimento e dificuldade de perdoar, elas estão mortas em vidas no passado. Quantas vezes na nossa família, na nossa história, a gente sente que tem uma prisão da pessoa naqueles momentos. A pessoa fica lembrando daquilo, falando daquilo. Ela morreu no presente. Para ela é só a dor do passado. Quando tudo que você vê é a dor, não existe mais nada que não seja a dor. diga para as pessoas que estão presas na mágoa do passado, diga para elas, eu reconheço a sua dor. Eu me conecto com a sua dor, eu entendo a sua dor. Diga para essas pessoas, sinceramente, eu não sei se eu suportaria viver o que você viveu. Sinceramente, eu não sei se eu estaria nem vivo, mas você está vivo. Você já passou isso. Eu não suportaria, mas você suportou, pelo amor de Deus. Enquanto você estiver falando disso, vivendo isso, sentindo isso, você é isso, você está morto. Se desconecte e separe das mágoas do passado. Se desconecta da dor, do incômodo, do relacionamento que não deu certo. Tem gente que se separou há 10 anos, nunca se separou. Diga para você ou para as pessoas que você ama, deixa a mágoa do passado. Quantas pessoas eu já atendi nos últimos anos, quantas pessoas até próximas de mim viveram isso. Uma dor, uma memória, uma lembrança, mas aconteceu isso, eu não aceito. Aconteceu isso, eu não aceito. Eu não aceito, eu não consigo, eu não aceito. Você está morto bem, você morreu e esqueceu de cair, você não vive o presente. Diga para as pessoas que estão presas no passado ou para você mesmo. Reconheça a dor delas, saiba que é difícil, mas diga para ela. Se você não libertar dessa dor e dessa mágoa, você deixou de existir. Reconheça a dor. Legenda Adriana Zanotto